Manda os parabéns para o Juninho. Ah, é vídeo. Esse é o Juninho. Parabéns, meu amigo. Você é um cara especial. Vamos para cima. Espero que eu te vou com você. Parabéns. Parabéns para o Juninho e para o Adilson. Parabéns para o Adilson. Parabéns para o Adilson. Parabéns para ele. Está filmando. Parabéns para quem? Para o Juninho. Parabéns para o Juninho. Vai ser do jeito que Itaquino vai embora nunca. Eu nunca mais saio daqui, filho. E quando você vai sair daquela costela. Parabéns. Parabéns. Forte abraço. Parabéns para o Juninho. Parabéns para o Adilson. Parabéns para ele. Está filmando. Parabéns para o Juninho. Está filmando. Parabéns. Parabéns para o Juninho. Está filmando. Parabéns! 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 Está filmando? Parabéns para Dilso! Parabéns para Dilso! Está filmando, só mandar os parabéns para Dilso! Parabéns para Dilso! Parabéns que ele... Todos os judôs! Parabéns para Dilso! Boa, boa! Está filmando, só mandar os parabéns para ele. Parabéns para a Dilce. Só mandar os parabéns para o Adilcinho. Mandar os parabéns para a Dilce. Mandar os parabéns para a Dilce. Parabéns, Dilce. Parabéns para a Dilce, parabéns para ele. Parabéns, te amo, meu filho. Parabéns para ele. Parabéns, parabéns, manda. Mandar a Silvana, está filmando. Parabéns para a Dilce. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Vamos dar a 10, Patrícia, para encerrar. Digo, eu te amo, parabéns.